Olá pessoal da Nuvem, aqui é o Sam e vim trazer mais um vídeo de Minecraft para vocês Ih, é ruim que você me escuta Desce, desce, desce Joga Isso, beleza Bom, vamos às novidades A minha internet voltou, então estão podendo postar vídeo Minecraft vai lançar o 1.3 dia 1 E quando chegar dia 1 eu vou fazer o meu reino, minha casa, etc, etc, etc Tenho mais dois jogos para apresentar Que é surpresa, vocês vão ter que esperar o vídeo A Steam, não, a Valve fez um editor de vídeo que eu estou tentando usar para editar os vídeos daqui Esse aqui foi o trio de trem que eu fiz Para depois eu botar o carrinho, se eu achar o carrinho, entendeu É, vamos ver, eu não tenho nada para entrar aqui Vamos entrar aqui Ah, o que mais? Dois jogos, Steam Por enquanto só isso Creep, creep Dá um abraço Caraca Dá um abraço Beleza, tenho uns bloquinhos Ouço zumbis Ouço muitos zumbis Zumbis por toda parte Ah, por isso que eu escuto zumbis Não, não Quieto 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 Ai, ai, ai Creep Dá um abraço Headshot Nossa Que horror Menos um Menos dois Menos três Ah, que isso Nham, nham, nham Oh, que beleza Nada de útil Já põe o que eu queria História Esse aqui é um nove Não devia ter ido ali agora Eu errei o caminho Deixa eu ver Esse 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 O treco lento Um dia Eu teria um computador bom Um dia O minecraft Irá rodar perfeitamente Eu aguardo Por este dia Isso Vai, vai Aê Tchau E cheguei E Ah, eu vim aqui Tudo E só pra isso Fim da mãe Isso Cara Eu vou Completar Esse mapa Ai eu vou Tá de férias Eu vou Completar Outro mapa Pronto Isso Beleza Vou fazer isso Quero caminho Stronghold of surprises Forte village Aqui Esse aqui Acabou na minha espada Outro dia eu faço outro Papapapá Isso aí que ficou muito legal Eu tô testando o microfone do meu computador Que antes eu tava usando o headset Super barato Eu vou tentar comprar um headset novo Por enquanto vai ficar esse aqui mesmo Vou usar esse aqui Preciso de tocha zumbi Obrigado Como é que é o caminho disso aqui Aí é pra cá Opa Vou parar de gastar tocha Assim Isso Papapá E Vida cheia Pronto O Ih Tchau pra você É Deixa assim Tá bom E olha o que eu achei Olha o que eu achei Rá Manrosa Não Droga Vem Isso pra cá Pra cá Pra cá Ai dor de cabeça De vidro Ô coisa chata Bom Como eu não sei Não consigo achar A placa Que me indique Um caminho certo Eu vou Pelo mapa Aleatoriamente Vai ser muito divertido E aleatório Tô Bom Ai Opa Ai O que tem pra cá E o Minecraft Tanta dor de cabeça Ahn Tem nada aqui Eu tô com minha roupinha Tô Tô com o Steve Não era pra estar com o Steve Eu tô trocado A minha skin Depois eu troco É Vai Opa Droga O que tem pra cá Ah Aqui é a saída Bom Aleatoriamente Eu vou pra qual lugar Vou pra Acho que eu vou pra Aquela vila Vai ser interessante Pronto Vamos correr Até que eu tô gravando Eu devia ver o tempo Disso aqui Deixa eu chegar no lugar E eu volto Beleza Vamos iniciar O assalto à vila Não me interessa Aqui é o capítulo 13 Eu vou fazer isso aqui mesmo Antejan Tantantá Isso aqui é um labirinto Vou marcar as coisas Por tocha Coisa mais sensata Pra se fazer Tá Os cogumelos também Marcam o negócio Mas tudo bem Eu podia destruir tudo Tá E Tcharam E cogumelos Agora aqui Zumbi Tchau zumbi Tchau zumbi Abrindo tem que tá fácil Tá espaçoso Eu gosto de espaçoso Pronto Esqueletos E ir para cima Ok Comer um pão Podia ter guardado a lança rosa Música Música do Minecraft Filho da mãe Tchau Mais bicho Vem cá Eles morrem com a minha presença E Acabou na minha espada Dá um abraço Já é Isso aqui é de aranha Vai ser uma aranha Tá girando muito Vai sair Ai Isso Por aqui Cripto Dá um abraço Não Azar dele Ganhei mais blocos Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Não sai Eu devia pegar aqueles blocos Se eu quiser eu montar alguma coisa é melhor Trum 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 Sai Isso Pronto Tá bom Vamos correr Vamos correr Vamos correr Tem um tempo pra ficar aqui não Trum 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 Meio do escuro Meio do escuro Meio do escuro Zumbi Vambora 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 Ai 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 Dá um abraço Dá um abraço Já Fazer duas espadas de pedra Isso Pronto Tá bom Ô, lógica Pra quê? Agora tá escuro Para cima e avante Opa Tchau, aranha Vaza Agora vai ficar interessante Tá de noite São oito Achei a vila Opa Dá um abraço Vem cá Nossa, que horror Tem história pra lá Tem uns bagulho tenso pra cá Os zumbis E eu vou deixar todo mundo na espera Que no próximo episódio Eu vou investigar isso tudo aqui Só sei como é que eu vou fazer Pra ficar de dia Mas eu vou investigar É isso aí Se você gostou do vídeo Avalia, joinha, etc Veja minhas contas todas E quanto mais gente melhor E quando tiver 100 inscritos Eu vou ter uma surpresa Beleza? Então até mais Fui